Você quer vencer na vida? Então assista esse vídeo! Nesse vídeo vamos apresentar o método VIP para vencer na vida. O método VIP consiste de quatro elementos. O primeiro elemento é V. Visualize a meta. Visualize a sua meta ou escreva nos mínimos detalhes qual o objetivo que você deseja alcançar na sua vida. O segundo elemento é I. Inicie o seu projeto de vida. Nada adianta você ter uma meta maravilhosa se você não iniciar a meta. Então vamos lá! Vamos à obra! O terceiro elemento é P. Persista! Você vai precisar dessa nobre qualidade da persistência para conseguir vencer na vida. Muitas e muitas pessoas desistiram no meio do caminho, muitas vezes um pouquinho antes de conquistarem a sua meta. O último elemento do método VIP é novamente o P. Progredir. Você precisa identificar as suas falhas. Você precisa ver o que você não está fazendo correto. E modificar quando for o caso. Fique de braços abertos para as críticas. Você acolha as críticas. As críticas são muito importantes para o nosso progresso. Então, resumindo, o método VIP para vencer na vida. O V de visualize. I de inicie. P de persista. E o último P de progrida. Com certeza, se você aplicar esse método na sua vida, você vai alcançar seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, levante o dedinho, assine o nosso canal, fique por aí curtindo as novidades e até a próxima. Tchau!